Ela voltou com mais um episódio desse podcast, que é esse lugar assim, que é um abraço quentinho, esse lugar seguro, pra gente falar sobre aquilo que for preciso. Eu já perdi a conta de quantos episódios gravamos, alguma coisa caiu em algum lugar. É impressionante, né, equipe? Quando a gente começa a gravar, aí é trovão, é criança, mas não importa, não importa. Faça o que você precisar fazer, não importa. Siga no seu caminho, é isso que eu tô fazendo aqui. Hoje, eu quero muito trazer pra vocês uma ideia que eu precisei aplicar na minha vida para centrar melhor naquilo que importa pra mim, porque todos os dias eu acabo recebendo relatos e pedidos de ajuda, né, naturalmente, eu tô há 13 anos trabalhando na internet, sobre dificuldade que as pessoas têm em identificar aquilo que realmente vale, aquilo que realmente importa para si mesma, para si mesmo, ou aquilo que foi imputado, aquilo que foi trazido pela sociedade, pelos padrões, pela sua família, pela sua criação. Então, existe mesmo, assim, uma sutileza de uma escuta consciente de si pra você identificar aquilo que funciona pra você e aquilo que realmente é reproduzido no seu dia a dia, na sua vida, e às vezes atrapalha até as suas relações. Te atrapalha pra exercer sua missão no seu trabalho, te atrapalha em pensar nos seus sonhos, e às vezes até invalida relações que você tenha porque você pensa com a cabeça dos seus pais ou você pensa com a cabeça que a sociedade fez com que você pensasse e não com o seu coração, né? Na verdade, assim, quando a gente olha pra isso tudo, o pensar, né, a mente, ela é mega articulada e muitas vezes ela vai trazer sugestões que implicam problemas, que vão literalmente procurar pelo em ovo, né? Então, a mente, muitas vezes, ela traz uma problemática e não a validação de alguma coisa. E isso, pra muita coisa na sua vida, é super importante, é um discernimento, né? E que a gente vem falando ao longo dos episódios, que é saudável, mas o sentir, ele tá em outro nível, né? E hoje, quando a gente fala, assim, de essência, daquilo que vale pra você, daquilo que importa pra você, pra que você realmente encontre o seu lugar no mundo, né, de você ter segurança de quem você é e daquilo que você quer e daquilo que você não quer, é muito mais sobre o sentir que tá conectado com a essência, que tá conectado com a sua intuição. Não sei no que você acredita, mas muitas vezes eu acho que o seu coração te deu as respostas e se você tá muito no nível da mente, você deixou de ouvir mensagens e sinais super importantes, né? Então, hoje é um exercício pra todos nós, até conectando com o nosso último episódio, em que eu abri pra vocês toda a questão de cirurgias plásticas, de coisas que eu fiz comigo, de momentos que eu me violentei porque me falavam pra fazer. E não porque necessariamente era importante pra mim. coisas que eu fiz pra tentar ser aceita, coisas que eu fiz pra tentar ser amada, coisas que eu fiz pra tentar me encaixar numa caixa, num padrão, e que foram tóxicas, que foram violentas, que, assim, felizmente eu tô aqui hoje, mas eu coloquei, às vezes, minha vida em risco por coisas que hoje eu vejo que não valeram a pena, tanto assim, né? Então, eu fiz até uma pincelada desse raciocínio, que pode parecer um pouco polêmico, ou um pouco radical, mas, gente, de verdade, além de meditação e de yoga e de terapia, de coisas que eu já fiz e que me ajudaram, e cada um sabe o que te ajuda, às vezes eu tenho que ter algumas conversas muito francas comigo. E dentro dessa história que eu trago aqui na internet, né? Há tantos anos de acolhimento, de você se reconhecer e se valorizar, tem alguns momentos que acolhimento demais também, ele, se for excessivamente, não vai te ajudar, e que você precisa ser firme com você, né? Então, eu acredito que pra você encontrar aí os seus caminhos, seja na sua profissão, no seu maternar, na sua vida, você precisa ter uma certa firmeza e criar esse sentir do que é seu, de verdade, e do que veio de fora, né? Daquilo que você replica, que te distancia da sua essência. Então, tem uma coisa que eu costumo pensar, quando eu fico muito me sentindo inclinada a alguma coisa que eu sei que já não faz tanto sentido, por exemplo, né? A história da cirurgia plástica. Que eu falei já que eu não sou contra procedimentos estéticos, desde que você faça uma escolha consciente, e não que você vá fazer pra se reafirmar, pra ser aceito, pra ser amado, pra ele e outras coisas, mas que você faça o que você quer. E porque você sabe que, tipo, talvez aquilo ajude, mas não vai ser a felicidade da sua vida, mas vai te ajudar em algum aspecto. Beleza. Né? Então, quanto a isso, tudo bem. Mas a questão é de você fazer coisas na ilusão, né? De conseguir amor, de conseguir atenção, de conseguir outras coisas, você não resolve coisas mais profundas, né? Então, quando eu venho aqui falar isso pra vocês, que às vezes eu ainda me inclino a coisas que eu já sei, que eu falei, meu, não vale a pena, ou não me trouxe aquilo no passado, não é por esse caminho que eu vou seguir, eu me faço uma pergunta. Que é esta pergunta que eu vou fazer pra você, né? Tipo, se eu fosse morrer agora, ou amanhã, no meu último suspiro, né? É, bate na mão dele. Ai, meu Deus. Mas é sério, gente, é sério. Talvez você possa traduzir isso pra outro contexto, né? Mas se eu estivesse aqui, no meu último dos tempos, cumprindo com a minha missão nessa terra, isso ia ter sido importante? Isso ia ter válido a pena? Então, às vezes, eu preciso usar desse recurso, que é um pouco extremo. Mas esse recurso me ajuda a pôr o pé no chão. E talvez te ajude, porque daí o que acontece? Tantas vezes que a gente faz tanto pra ser aceito, que a gente faz tanto pra ser amado, ou simplesmente a gente faz do jeito que ensinaram a gente a fazer, a gente não teve a oportunidade de aprender como é que eu faria isso que não é daquele jeito que me ensinaram. E aí você vai passando uma vida criando uma distância de quem você é de verdade, ou deixando de saber quem você é. E não é isso que eu desejo pra vocês, não é isso que eu desejo pra mim. Então, tem muitas mulheres, né, que se tornaram mães, ou estão grávidas e que me seguem, e que tem essa coisa, né, de, de repente, não ferir com os sentimentos da própria mãe ao ter um maternar diferente. Às vezes uma questão de respeito, de honra, ou simplesmente uma reprodução inconsciente, de padrões. E se você sente que você faz alguma coisa, e depois que você fez, você tem algum tipo de estranhamento, e você fala, hum, não soa verdadeiro, ou é estranho, ou me dá alguma coisa aqui dentro, porque tem diferentes formas de sentir, né? Muito provavelmente isso é uma reprodução de algo que você aprendeu, ou de algo que você viu fazendo, né? Eu me percebo muito nisso, nos gritos que eu dou com as crianças, às vezes. E engraçado que os meus pais, eu não lembro deles gritando comigo, mas era novela que eu assistia, né, um filme que eu vi, muitas vezes uma explosão de sentimentos, e a gente tem que cuidar muito das referências que a gente traz, porque às vezes não era um, não era nem o nosso entorno familiar que propôs algumas coisas, mas que você viu na ficção. Eu acho muito válido, assim, pelo menos tem me ajudado muito, sabe, gente? Especialmente no meu maternar, que eu acredito que tenha, atualmente, ainda é a grande escola da vida, pra mim, tem sido isso, né? Talvez você esteja num momento em que o trabalho tem sido a grande escola da sua vida, ou o seu relacionamento dentro de casa. E a gente tem fases, né? E cada fase tá ali pra ensinar alguma coisa. E eu vejo isso muito na maternidade. Então, muitas vezes, eu reajo com os meus filhos de um jeito que eu falo, meu, de onde vem esse negócio? Será que isso é meu mesmo? E às vezes é meu mesmo. Às vezes é aquela história do copinho que tá cheio, porque você ponderou com o mundo à sua volta, você foi flexível, você engoliu sapo, pingou, 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 e transbordou, e transborda com quem você mais ama, né? Quantas vezes isso não acontece? E você se arrepende depois. Então, às vezes, sou eu mesma. Mas mesmo assim, sendo eu mesma, eu consigo, de alguma forma, olhar praquilo e dentro do meu tempo ir me melhorando. E entendendo que é um dia de cada vez e que, meu, às vezes, realmente vai transbordar. E depois você conversa, meu, você explica, você pede desculpas, né? Não dá pra ser perfeito, né? O tempo todo. A gente tem as nossas imperfeições e as nossas limitações, mas que as nossas limitações não sejam o nosso ser e sim o nosso estar. Então, você, naquele momento, você está limitado a determinadas reações e comportamentos e se ouvir e se entender é válido demais e é muito valioso. Então, dentro dessa estrutura, gente, independente de onde você esteja, percebe em quais contextos você está se sentindo mais distante de si. Aquela coisa assim, não é inadequação, mas é um desconforto que vem depois de algo que você fala, depois de algo que você cala, depois de algo que você faz. Entende onde estão esses desconfortos? Porque eles são pistas, muito provavelmente, de reações, de comportamentos que não são seus, genuínos, da sua essência. E aí você vai conseguindo criar esse espaço de se entender e de ir liberando e fazendo pequenas liberações. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer. Durante algum tempo, eu fiz uma terapia chamada Barras de Axis. E é uma terapia que faz alguns desbloqueios de pontos de energia em que ficaram memórias, né? Então, tem alguns toques no crânio e por aí vai. E durante um tempo, isso me ajudou bastante. E tem algumas frases, né, que eles propõem, alguns exercícios que eles propõem. E tem um que eu uso muito nessas horas. Quando eu sinto que aquilo não é meu, que eu falo. Eu pergunto, né, isso é meu? Isso é meu? Isso é meu? E se tem um desconforto, é como se não encaixasse a peça, sabe? Quando o Tetris não está indo, quando o Lego não encaixa, quando o negócio meio que... Ou tem um peso, uma sensação de não pertencimento. Aí eu respiro fundo e falo, eu devolvo para o remetente com consciência anexada. Que, basicamente, é você devolver essa carga, essa energia, essa informação, né? Esse input que foi feito para o remetente. Só que, quando você anexa a consciência, aquilo não volta dessa forma distorcida. Quando você anexa a consciência na sua vida ou devolvendo para o remetente, você transforma aquilo em aprendizado, em fluidez. Você, tipo, vira uma chave, né? E eu, pelo menos assim, pessoalmente acredito muito nisso. Isso tem me ajudado como outras coisas como o roponopono, né? Que é o me perdoe, eu te amo, agradeço, obrigada, agora eu esqueci totalmente a frase. Vamos lá, alguém aqui lembra do roponopono? Ajuda dos universitários. Sinto muito, me perdoe, eu te amo, obrigada, sou grato, sou grata. É isso, muito obrigada, vocês sempre me ajudam, não só nas produções, como na memória aqui da criança. Então, assim, isso também me ajuda bastante. E você vai criando os seus caminhos, o seu ritual e essa sua vigília de se perceber nos seus atos, de se perceber nas suas palavras, mas sem que isso se torne uma perseguição de você mesmo, né? De você mesmo, porque também não precisa ser pesada, é pra ser leve, é pra tornar a sua vida mais significativa e mais alinhada com a sua essência e não é pra ser um peso de você falar, nossa, mas que droga, porque eu estou aqui nesse momento reproduzindo um monte de coisas que foram colocadas em cima de mim. Não. É só pra você ir criando esse despertar, dessa consciência e você ir se desvencilhando daquilo que te aprisiona e te impede de colocar pro mundo o seu melhor, de colocar pro mundo quem você verdadeiramente é, da forma como você agiria, sentiria. Porque, infelizmente, a gente vive com muitos bloqueios, né? E a maioria deles é por a gente não saber quem a gente é e a gente não saber agir como a gente agiria se estivesse na pureza da criança, por exemplo. A gente molda, a criança molda todos os dias, a gente sabe. Mas quanto menos interferência, mais pura ela tiver, mais essência tem ali. Imagina a gente adulto, quanto a gente já não foi moldado, né? Eu vejo, assim, coisas que eu cresci acreditando sobre relacionamento, o papel do homem, o papel da mulher, o papel do casal, ou como deveria ser, que me atrapalharam grandemente quando eu achei a pessoa da minha vida que chegou com os legumes aqui, né? Quando eu achei a pessoa da minha vida, eu ainda tinha uma série de crenças que eu carregava e que me faziam acreditar que não era ele, só que eram só construções, eram só imposições, eram só ideias que não eram minhas, de valores que não eram meus e que me impediam de enxergar que sim, era ele a pessoa. E demorou. E às vezes voltam as coisas, tá, gente? Então, essa vigília de você perceber se tá voltando alguma coisa, às vezes é no seu trabalho, as ideias de que você não merece, de que não dá certo pra você e de que as coisas sempre saem diferente do que você planejou. Então, são ideias como essas de recorrência que vão, tipo, meio que atrapalhando o seu processo, a sua jornada, a sua evolução, a sua própria felicidade. Te tiram da sua felicidade porque te fazem acreditar que não tá bom bastante, que não tá legal, que você não é bom. Talvez são coisas que você ouviu, talvez são coisas que falaram perto de você, não foi nem pra você, mas você ficou com aquilo. E quanto mais você se liberta, a gente é de verdade, mais sensação você tem de pertencimento e de que tá tudo bem, em ser quem você é, de estar onde você tá, e que se você, meu, não é incrível, você tá todos os dias se tornando um pouquinho melhor, mas sem peso, sem obrigação, sem aquela cobrança. Então, eu deixo pra vocês aqui essa reflexão um pouco pesada, mas você pode transformar pro que você bem entender, né? Se fosse seu último suspiro, aquilo seria importante? Aquele pensamento, aquele jeito de ser, aquela escolha, ou aquilo que você deixou de fazer, né? A dúvida que você tá sentindo, aquilo realmente seria importante no seu último suspiro? O que que vale de verdade no seu último suspiro? E é pra lá que você tem que olhar, e daí você vai se redirecionando de volta pro seu ser puro, pra sua essência, e se realinhando com aquilo que você é de verdade. E que tem muita coisa boa, né? E muita coisa boa que muitas vezes fica lá soterrado diante de tantas camadas que foram colocadas, e aos poucos a gente vai mexendo nessas camadas juntos, tá? Quando eu falo pra vocês, eu tô falando tudo isso pra mim também, porque estamos passando por um processo juntos e juntos. tô aqui de igual pra igual caminhando do seu lado e o intuito desse podcast é que a gente realmente encontre prazer no ser, a alegria de ser quem a gente é, esse reencontro que é tão importante. Assim seja. Recomende, compartilhe, siga esse podcast se você sentir aí no seu coração, manda pra um monte de gente e lembra que a gente tem bons cortes nas redes sociais, eu tô em todas as plataformas, então muita gente gosta de compartilhar os cortes, isso também é muito valioso pra mim, uso os áudios, então tem sido um movimento importante assim, de difusão dessa minha missão e eu agradeço muito a você que tá aqui de novo, a você que chegou agora, vê se aparece mais, é uma alegria e uma realização poder estar com vocês sempre, todo sábado um novo episódio pra vocês. Um beijo e até mais.